Música Habemos papa? Não É só o Artemis mesmo fazendo uma carne E o pezinho? Cadê o pezinho? Mexe o pezinho Cuidado, Enzo, pra não cair E o pezinho na água? Cadê o seu pezinho? Tá na água? Música Oiê, bom dia, bom dia pessoal Mais uma semana que se inicia De segunda-feira E queria desejar um bom dia pra todo mundo Tô aqui tomando meu solzinho da manhã Que gostoso Olha esse céu Topíssimo, né? Tô aqui no meu momento rede Finíssimo Curtindo essa segundona braba Claro que tem o quê? Água de coco Ai, que delícia, gente Beber água de coco assim Na verdade eu tô só me hidratando De água de coco, pra vocês terem uma ideia Acho que vocês já repararam, né? Hum Tem coisa melhor na vida Uma rede E um coco Tchau Tchau Gente, estou aqui com a minha Uber favorita Você é minha Uber favorita? Não Nomes poderosa? Sou Saúl Level pra cima e pra baixo Oiê Acabei de tomar um banho Tô aqui com o olhinho vermelho E uma amiga muito querida Que tava morrendo de saudade Me mandou Um super presente Aqui pra minha casa Dois sucos de uva Integral Da viniclamediolaro E dois vinhos também Só que um eu já tomei Tava maravilhoso Eu não consegui resistir E agora eu vou tomar O último, né? No caso Gente, muito fofo, né? Olha a mensagem que ela deixou Muito fofa, né? Quem me deixou foi a Tati Flores Eu vou deixar o Instagram dela aqui Pra vocês seguirem ela E eu fiquei muito feliz com o carinho Obrigado, Tati Saúl 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 Tô aqui agora De boa, relaxando Depois do jantar Que eu tomei um super vinho Maravilhoso Deixa aí minha recomendação pra vocês Um vinho lá da Serra Gaúcha Impecável Muito gostoso Muito saboroso E... Tô me preparando pra ir Pras minhas aulas de costura Daqui a pouco Sim, eu devia fazer aulas de costura Durante o dia, né? Mas... Fico enrolando E deixo pra fazer a noite Mas é o que tem pra hoje Beijinhos Boa noite E é isso aí Preguicinho As aulas E retirar E retirar os processos Que eles estão pedindo Com a nossa Gente Tô aqui Tendo as minhas aulas de costura Com a minha mãe Tô assim Coração a mil Ai senhor Olha o que eu fiz com a agulha Gente, eu consegui a proeza De entortar A agulha Eu tô chocada Tava com o coração meu Achando que ela ia me matar, né? Aí ela virou pra mim E falou assim O que que você falou, mãe? A sorte Você vê que eu tenho outra Ainda bem, né? Ai senhor Tive que registrar esse momento Primeira agulha Quebrada Torta Enfim Ferrada da minha vida Check Gente, esse foi o short Ficou assim, ó Depois que eu fiz a barra Preciso passar ele, né? Bonitinho Mas essa foi a primeira barra Que eu fiz Uma barra bem simples Assim, só pra aprender A usar a máquina mesmo E tal Eu Tinha Eu fiz a barra Porque eu tinha cortado Isso aqui era uma calça Que eu tinha E eu nunca usava a calça Porque eu não gostava muito Do modelo dela e tal Comprei os eixos aqui uma vez Tem essa calça Há muitos e muitos anos E aí virou um short, né? E agora Agora acho que eu vou usar Muito mais Esse shortuxo Oiê Bom dia Bom dia, pessoal Tô aqui indo ao banco Resolver coisinhas de banco Quando a gente mora fora A gente Acaba não resolvendo Um monte de burocracias, né? E aí eu tô andando aqui Nessa rua Que eu descia sempre Ou pra encontrar o Diego Ou pra pegar um busão ali embaixo Que é no trevo, né? Que eu ia pra minha avó Ou eu ia trabalhar Muito louco Fazia tempo que eu não passava por aqui As coisas por aqui As coisas por aqui não mudaram muito A não ser algumas lojas que fecharam Outras que abriram novas Mas continua a mesma quebrada Tô passando em uma das avenidas mais loucas de Campinas Mais movimentada Mais tudo Avenida Preches Maia Aqui no Jardim do Trevo Olha, essa hora da manhã Olha o trânsito que tá, galera Sentido interior, né? Tá trânsito Daí a gente chega no banco E tem uma fila quilométrica De umas duas horas Pra poder Simplesmente entrar no banco, cara Nem é pra esperar o gerente, né? É simplesmente pra entrar no banco Fiquei 20 minutos na fila Sem informação Sem isso, sem aquilo E aí Eles me falam que não tem gerente na agência, velho Não tem gerente pra te atender É um absurdo, né? Que isso Tô indignado Pô, velho Mó cachorrada eles fazem isso com a gente Muito nonsense Agora eu vou ter que fazer outro corre Vou ter que ir mais longe Pra poder resolver um problema Pegava muito ônibus aqui, galera E tinha que subir Isso aqui sempre Pra parar lá do outro lado, né? Sobe, sobe, sobe Depois desce aquilo ali E pega o ônibus dali Mais ou menos, ó Avenida Prestes Maia Lotada Vamos lá, né? Consegui em outra agência Do meu banco E graças a Deus Eu consegui resolver o que eu tinha pra resolver Poxa, mas já tentei duas vezes Resolver essas burocracias Essa é a terceira E só agora eu consegui Paciência, viu? Paciência E determinação Porque senão A gente pira Agora eu vou voltar pra casa Almoçar E relaxar Vou meditar, né? Porque depois de todo o estresse que eu passei hoje Eu mereço uma água de coco E uma piscina Nossa, que fresquinho que tá embaixo dessas árvores Tô eu passando ali numa Numa calçada E no meio da calçada Tinha um monte de suculenta Olha que coisa mais linda Você vai me irritar agora? Tinha um monte Dessa planta Dessa suculenta E olha o tanto de De muda que Eu tirei dela Porque caiu, né? A hora de eu tirar Ela caiu Mas isso aqui eu vou plantar na terra E vai nascer outra Eu amo levar muda pra casa, gente Às vezes eu tô passando na rua Ou seja, em qualquer lugar Eu vou Tirar minhas mudinhas E vou levar pra plantar Em casa Nesse caso eu tô Levando pra plantar na casa da minha mãe Mas é a mesma coisa Nossa, eu tô passando aqui nesse lugar É uma praça que tem aqui no Jardim do Trevo E fazia tanta caminhada aqui Fazia piquenique Nossa, muitas lembranças aqui, gente É atrás do Nacional Wynn Do Hotel Nacional Wynn Até naqueles aparelhos ali, ó A gente se exercitava Muito doido, né? Boas memórias Cheguei aqui em casa já E vou plantar essas mudinhas logo Porque senão elas vão morrer Aí tô aqui fazendo um buraco Vai ficar bonita, sua? Acho que sim, né? Vou plantar aqui perto do coqueiro mesmo Dá aí pro tio Assim, ó Ai, ó, tá em cima do... Tem terra em cima do... Acho que vai ficar bonita, né, Su? Acho que sim A hora que crescer isso aqui A hora que ela firmar E ficou assim, gente Olha que lindo Ela vai virar uma moita Porque ela cresce muito Essa suculenta Coisa mais linda, né? Deixa eu fazer um buraco Ah... Ah... A CIDADE NO BRASIL Olha lá, está escaldando a chave na Tainé Posso pagar lá de crédito? Está escaldadinha A CIDADE NO BRASIL Olha, olha quem aparece por aqui Eu, eu mesmo Estou aqui na João Jorge Chegando no centro de Campinas A CIDADE NO BRASIL Terminal central de Campinas Do centro de Campinas, né? Um dos prédios mais icônicos Do centro de Campinas Está aqui Já foi considerado o prédio mais alto de Campinas também Conhecido como prédio do Itaú Aqui é a Glicério? Campos Salles, né? É Campos Salles Vamos comer aqui, uma delícia Aqui no Mercadão você encontra de tudo Tem loja de enchidos Tem açougue Loja só de tempero Olha isso, que da hora, velho Esse mercado é muito top Eita, cidade quente da pega Olha como estou suado Meu Deus Meu Deus Daí meu marido aparece aqui na minha casa De carro, gente Alugou uma touro Finíssimo Que isso, cara Vamos dar um rolê, vai Que eu tô pensando em ficar preso É, pode ser naquele tal do trevo Se a graça e sua energia É a coisa mais vinda A grande surreal Desbarro no sul Que pôr do sol é esse? Pegando uma estrada com o meu boy Pra dar um rolezinho de leve É, pode ser naquele tal do trevo E... É, pode ser naquele tal do trevo Ê, pode ser naquele tal do trevo A grande briga Que a nossa chapa A grande briga É, pode ser naquele tal do trevo Deixando-se O trevo Tá, o trevo É, pode ser naquele tal do trevo E a você É, pode ser naquele tal do trevo Legenda Adriana Zanotto